Hoje eu estou de costureira. Inventei de fazer uma cortina preta. E aí o difícil eu descobri que não é fazer a cortina. É colocar os ilhós, pessoal. A cortina é muito fácil. Para isso, você precisa de um espaço tipo essa mesa minha para trabalhar esse tipo de costura. Que é a cortina, no meu caso, 3 metros de largura por 2,5 metros de altura. E aí eu já finalizei. No caso, já passei a costura na máquina. Estou aqui retirando o alinhavado. Tem que fazer isso. Eu fui dar uma olhadinha na galera que faz esses vídeos. Ensinando. E aí eu vi como é que coloca os ilhós. Hoje eu já tinha uma ideia, né? Mas... Eu vi muita coisa mal feita. E como eu gosto tudo direitinho, né? Eu estou fazendo aos pouquinhos. Então, isso aqui é um tipo de trabalho que não pode ser, né? Um atrás do outro. Tem que ser muito bem cortadinho. Tem que ficar, pessoal, bem ó... Né? Bem apertado. Porque se você cortar logo um buraco grande, vai ficar saindo, né? E eu fui tirando aos pouquinhos. E aí eu não prestei atenção. E eu botei ao contrário o ilhós, né? Eu botei essa parte que é machifeiro. Aqui. Aqui é a frente da cortina. E aqui é a parte de trás, né? Aí eu tive que retirar, remover, pra colocar novamente. Então, aproveitando eu mostro pra vocês, né? Então, isso aqui é que é difícil. Se marcar errado e se cortar errado, perde a cortina. Então, marinheiras de primeira viagem, tudo devagarzinho. Porque se fizer na pressa, você pode ter um prejuízo, né? E aí, olha, eu tive que remover. Depois eu vou remover a outra. E aí é assim, ó. Cortei devagarzinho. Fui abrindo, desabrindo, né? Marquei pela menor a rodinha. Depois eu fui abrindo devagarzinho. E aí, agora a gente vai encaixar esse daqui aqui, ó. Né? Então, e ó. Faz um barulhinho. Pronto. Tá colocado o ilhós, né? Na posição certa. Que é a frente da cortina. Olha aqui, ó. Isso aqui depois eu tiro que aqui eu ainda vou fazer o acabamentozinho. Então, pessoal, não pode errar. Aí tem uma medida de 10, né? De um ilhós para o outro ou 15, né? Se for 10, vamos dizer, aqui 10, aí eu vou ficar com as pregas assim, né? Se for 15, ela aumenta. Se for 20, aumenta mais ainda. Então, eu ainda vou definir. Aqui se eu vou querer 10, 15 ou 20. 20 com certeza não vai ficar aquela prega muito grande, né? E aí, já que essa cortina minha aqui é para barrar a claridade do sol. Então, se eu abrir muito, não vai resolver nada, né? Então, olha, para quem está me acompanhando, aqui está a cortina. Vem? Vem? Acabamento que é a frente e aqui é a parte de trás. Vem? Então, bem costurado, bem na pontinha. E aí, pessoal, o que é que acontece? Depois que eu fizer tudo isso aqui, ó, né? Colocar todos os ilhós, aí é que eu penduro a cortina para marcar a barra. Por quê? Porque se eu marcar a barra, pode ficar coronhado. E aí, eu tenho uma cortina aqui, né? A cortina ficou até bonita. Mas, quando ela voltou, ficou os três dedos ou quatro sobrando e aí é fino. Aí, depois, eu marco, né? Sentada, com agulha, eu vou marcando, definindo a altura. Eu não quero ela nem encostada demais para ela não, né? Não balançar, porque o bonito da cortina é o balançado, né? Então, ela vai ter que ficar rentinho com o chão, né? Mas, sem ficar juntando. Então, é por isso que você tem que fazer a barra sentada, marcando, né? E aí, é isso, pessoal. Aí, aqui o outro lado, né? Eu vou ter que retirar porque eu coloquei errado. Então, eu não prestei atenção. E aí, ó, né? E aí, o legal é fazer logo tudo direitinho, para não ficar removendo, já que é um tecido. E esse tecido, ele foi, né? Cortado, tal. Ele não pode ficar depois rasgando, tal. E aí, né? E aí, eu vou ter que mudar o lado. Deixa eu ver. Seria assim. Aqui, ó. Né? E a outra parte, que eu vou pegar no saquinho, é a parte, né? Que fecha. Então, essa parte aqui, ó. Toda inteiraça. Vai ficar com a frente da cortina. Então, eu já vou. Isso aqui tem que ser muito direitinho. Aqui, ó. Dá um trabalhozinho, porque tá bem apertadinho. Acochado, como a gente fala, né? Então, eu já vou. Pra mostrar pra vocês aqui. A gente colocar a outra parte. Então, pessoal. Vamos lá, ó. Já coloquei, né? Tá bem, ó. Pra dentro. E aí, vamos pegar agora essa outra parte. Vamos colocar aqui, né? E vamos apertando. Aqui, ó. Tem que ficar bem feio, né? Então, tem que fazer esse barulhinho, que é um encaixe. Então, beleza, né? A gente arruma assim. Isso aqui é um intertela, que fica aqui durinho. O cortina só fica bonito com a intertela, né? Eu vi também, mas sem intertela, ó. Fica aquela coisa mole, né? Então, a intertela pra ficar durinha assim, ó. E aí, agora que o bicho vai pegar. Porque eu vou ter que marcar direitinho, pra não ficar sobrando, como eu vi da galera, né? Não ficou bonito. Então, eu já marquei direitinho o finalzinho da cortina, né? Então, aí depois eu vou trabalhar aqui, ó. Né? O ideal é que seja longo cedo, com a claridade. Já tá ficando escuro aqui pra mim. Pra eu trabalhar, né? Com esse tecido, com essa cor. Então, já estou, ó. Né? Nessa parte de acabamento. Então, ficou pra trás da cortina. Aquela parte aqui, ó. Né? Do encaixe. E o inteiraço ficou aqui. Né? Então... Ah, tanto faz. Mas vamos fazer direitinho, né? Vão ter que ser. Então, medida certinha. Aqui, ó. Encaixa com o encaixozinho. Né? E aí, depois eu vou medir direitinho. Né? Eu tô achando que eu vou ficar num dez de distância. Né? Não, dez, dez. Porque aí... É... Não fica, né? Tão... Tão grande. Aquela bichona, né? Ela vai ficar mais fechadinha. E aí, é isso, pessoal. Ah, o marido me pediu uma vitamina de banana. Né? Pra o lanche. E, ó. Eu vou organizar. Eu vou fazer uma vitamina de banana. E aí, pode ser até que eu, né? Tome também a vitamina. Então, é isso. Tá, ó. Tá saindo. A primeira vez, né? Que eu tô fazendo... É... Uma cortina. Me abri por aí, né? E tá dando certo. Então... Isso aqui é a minha cortina. Preto, né? Eu vou colocar aqui. Depois eu toco direitinho. E aí, vamos lá pra cozinha. Pra eu fazer uma vitamina. Uma vitamina pra mim também. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Então... Vitamina de banana. Faz muito tempo que eu tomei uma vitamina de banana, viu? Então... Esse é o barulho que eu vou ter que aguentar por muitos... Muitos dias ainda. Então... Uma... Eu vou fazer logo a dele. Porque... A dele, né? Vai ser com açúcar. Eu mesmo sem açúcar. E aí, também... Eu posso errar fazer aquela vitamina, né? Muito grossa. Eu não quero. Vou medir aqui, ó. Pelo copo. Né? Vou até botar mais leite. Já que é uma banana... É... Grande, né? Deixa eu pegar ali o açúcar. Também é de pouquinho açúcar que eu vou colocar. Aqui na vitamina dele. E aí, eu... Eu vejo. Já volto, pessoal. E aí, pessoal? Aí, pessoal. Tô eu, né? Dando uma olhadinha nos noticiários. E aí, né? Que morreu uma... Uma jogadora de vôlei, né? Novinha. Novo, né? 29 anos. Descobriu... É... Um câncer no estômago, né? E aí... Faleceu. Novinha, né? Jogou na seleção brasileira. Jogou, né? Em outros lugares. Então, ela já era até famosa. Então, tá aí nos noticiários, né? Deixou o viúfo, não? Deixou o viúfo... Falou se deixou fixo ou não. Deixou o viúfo, não? Um. 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 Então, pessoal, pega aqui o tatarço. Então, eu deixei aqui, ó, batendo bem muito. Eu lembro que a galera tomava com chocolate, né? Então, colocava aquele já chocolatado, né? E aí, botava, mas eu vou fazer essa assim mesmo, tá? Então, ela não ficou muito grossa, nem muito rala. Então, maravilha, né? Lanchinho da tarde, até que deu pra outro. Mas ele vai querer tomar mais, eu faço a minha separação, né? Primeiro, eu vou fazer sem açúcar. Tomar com o doce da banana. Se eu notar que vai ficar muito ruim, eu gosto bem pouquinho açúcar, né? Porque aí também tomar uma coisa sem gosto, não adianta. Como eu não tomo esses açúcares todos, pessoal, e aí, tá aqui, ó, o lanchinho da tarde do marido. E agora eu vou voltar lá pras cortinas. Não vou mais mexer, porque a hora, né? Já tá escuro. E se errar aqueles ilhóis, perdeu o trabalho, perdeu o material, né? E perdeu a grana. E é isso aí, pessoal. Ficando por aqui, ó. Um trabalho pra mim agora. Guardar aquilo todinho, direitinho. Amanhã eu pego novamente. Ou não, né? Porque amanhã é sábado. Então, maravilha. Ficando por aqui. Tchau, tchau, tchau.